Fala galera, beleza? Voltamos com mais um capítulo de Submojard e vamos continuar aqui no capítulo Acho que essa parte aqui galera, a gente joga Corvon dela, que a gente, eu não sei o nome deles ainda, mas Beleza, mas o jogo tá bem legal, tô gostando Vamos subir, subir, acho que aqui estamos atrás de mais uma daquelas sementes que cantam, mas com ele talvez seja bem diferente né Com certeza aquelas cópias humanas né, feitas de capim, de mato, não vai interagir com a gente, porque a gente não tem, caraca Ele não tem né, o dom que amassa né, que é aquela gosma preta, deu pra irmã dele Vamos lá galera Não sei se é a impressão minha, mas ele parece ser um pouco mais rápido que ela É, aqui não tem nada ó Ah, tem sim, só tem um Parte do diário, 9 de 56, caraca Beleza Ah não ó, a semente é na outra, naquela parte lá galera, que é outra coisa Ah tá, caraca Moleque louco Se fosse de verdade eu tinha esborrachada na cara Ué, a gente voltou O que eu vim fazer aqui Será que era só pra pegar a parte do diário? Eu acho que sim galera Não tem mais nada É, era isso mesmo galera, só a parte do diário Ok, então Antes de continuar Ok, então Beleza galera. Vamos lá então na semente agora. Eu não fiz nenhum update no barco, nem nada galera, offline. Então não tem nem o que comentar com vocês. Chegamos aqui galera. A gente perde já da semente. Temos que encontrar uma maneira de entrar lá. Por aqui né. Escutando um barulho. Vindo daqui. 3 de 26 melhorias. O turbo acho que deu uma melhorada. Ah legal. Já estou começando a ver essas placas indicativas de caminho. Significa que é para lá mesmo. Então eu estou pensando galera em fazer algumas coisas offline. Pelo menos dar um upgrade aqui no barco. Acho que essas coisas não precisam mostrar em gameplay né. Porque se não imagina o tamanho das gameplay. Beleza. Chegamos aqui ao ponto de embarcar. Não sei se assim se pode dizer. Beleza. Aqui com certeza é a menina. É. Beleza galera. Vamos atrás de mais uma semente. Pegamos aqui. São nove. Sempre são nove. Então é bom sempre ficar de olho nos cantinhos, caminhos alternativos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah tá, disfarça, legal, beleza, Jardins Columbia. Deixa a car. Oh. E com muita pressa, né? Senão a gente perde... Ah, os pinguins. Legal. Cara, esse aí inglês é um inglês que eu não consigo entender o que eles falam. Eu tenho um coração. Esse cenário, assim, me lembro um pouco Biomutant, sabe? Tem uns lugares bem parecidos no game. A gente tem aquele caminho ali pra seguir, correto? E pra cá. A gente veio daqui... Vamos dar uma vasculhada aqui. Legal. Duas de nove. Tá vendo? Nada aqui no meio do mato. Tá escutando os barulhos de pássaro. Secador de cabelo. Três de nove. Show. Ah, é os pinguins aqui em cima. Legal. Acho que dá pra gente subir aqui já. Esse pinguim doido. Eu tenho certeza que eu tenho que passar com essa bola pra cá. Pra lá. Pra lá, pro outro lado. Ah, legal. Na, na última, no último lugar que eu fui, eu não achei essa planta, essa flor não. Faltou. Qual é essa lua? Que da hora. Deixa eu só retomar aqui, ó. Raciocínio. Beleza. Pera aí, mano. Pera aí, Jogo. Você não me deu... Você não deixou nem a pensar e já foi saindo. Você não deixou nem a pensar e já foi saindo? ali eu não desço não? não não tem como, se o jogo não deixa, não tem como se não pula não faz nada aqui então como que a gente chega ali? tem o modo postal não deixa não, ah é por outro caminho mesmo e aqui deve ser na volta né? bem provável só temos um caminho a seguir então reto beleza 4 de 9 faltam 5 quero saber como que eu vou descer lá naquela outra parte lá hein é só temos subida que ela não faz nada vem por trás tem um x aqui será que ela vai jogar alguma coisa aqui lá de cima? e aí 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 caraca mas tá ficando meio longe esse lugar aqui e aí 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 o pelo outro lado primeiro e aí ele parece ser o caminho principal e aí o secador pendurado e aí eu gosto de cenário se acho bem legal é legal eu sei que provavelmente é um cano de você não entra aqui? 11h56 Beleza, subi então por aqui que não tem jeito Essas plantas com essas frutas florescentes aqui né? Olha só! Quase que passa em! Jardins Colombia Jardins Colombia Já achei que a gente tava perdido Cheio de peixe aqui olha! Beleza, falta dois hein! Espero que consigamos! Ainda não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caraca, tem mais de um lugar para ir. Certo, aqui está a semente, aqui está energizando o que? Nossa, é um monte de secador de cabelo. Esse é o caminho que a gente veio, aqui pela esquerda tinha outro lugar, vou dar uma olhada lá antes de a gente prosseguir. Ah legal, voltou um. Está para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O jogo fala que está para cá, mas não estou vendo nada aqui. Vamos lá em baixo mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tirar esse negócio daqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha, falta só mais um. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que montar e não aparece no mapa. Eu acho que aquele símbolo ali representa o barco. É, vai faltar galera, uma pecinha, tem jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza, três lugares. Voltando para casa. Tchau. 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 Tchau.